E aí, ó, tá muito bem a chave, mano, que viajando como crianças e que é bater de frente com a bancolho Salve aí, galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente tá começando o vídeo como, mano? De boiageira à noite Tamo noitona aqui, galera Vamos ligar o farolzinho ali, velho, que bagulho Nem se você se ligou, mano, meu farolzinho tá meio ruim, tá ligado? Tô querendo colocar um farolzinho mais forte Vamos ver se... Aí ligou agora Tamo começando gravando assim, galera Vamos começando assim, vamos colocar umas músicas hoje aqui, velho Pra vocês aí que curtem, vocês que tão pedindo faz tempo, né, galera? E essa aí é o painelzinho do boiageira Hoje a gente tá com o contagiro vermelho aqui, ó Tamo com o contagirinho vermelhão Chave E galera, eu já peço pra vocês, mano, na entrada do vídeo já vamos deixando o like Vamos se inscrever aí no canal, ativar o sininho pra fortalecer, tá ligado? Porque isso aí fortalece a gente pra caramba Vai fortalecer aí a gente no canal, tá ligado? Mano, essa música do Cross aqui é muito chave Tô sempre focado, trabalhei cansavelmente Pra ver se algum dia eu descanso confortavelmente É só música pedrada, velho Só musicão pedrada Muitos falam que eu não ligo o som na tradição De folê Ó, tá musica chave, mano Vivo e agindo como crianças E quer bater de frente com a banca Onde o boi é o preto Só música chave E a policinha tá ali, velho O que aconteceu ali no bagulho? Eu só olhando a policinha ali Tamo numa horazinha à noite Tem essa daqui do... Quer ver, ó? Essa aqui do Cross também eu curto demais, velho Tá ligado? A policinha tava ali Estamos aqui numa avenida Mopasta Te movimentaram aqui em Bauru, galera E já peço pra vocês aí, mano Vamos compartilhar com a família Chama aqueles seus amigos, seus primos Pra vir dar um rolê pesado pra gente, tá ligado? Vai dar aquele rolê monstro Vamos deixar aqui mudando de cor um pouquinho, né? Os contas girão Essa música é chave Só pedrada Nossa, aqui tem uns par de carro, mano Muito chave, hein? Ó, ó Só musiqueira Vamos desse jeito aí, mano Essa veirinha chave Não pode parar nunca E galera, a gente vai estar fazendo uns vídeos aí, mano Tô querendo fazer alguma mudança no carro aí Vamos ver aí o que a gente vai entrar mais pra... Pra mudar um pouquinho o carro, tá ligado? Porque a gente já fez o painel Já fez o painelzinho Já fez várias coisas no carro E agora eu tô pensando em outra coisa pra fazer no carro, né, véi? Ó, essa música aqui também é do Proz É da hora, hein, véi? Somos jovens e vivos não velhos E pretendo ser jovem Minha vida inteira Faço momentos eternos Por mais que eu compre a mente não seja Esse bagulho é uma chave Vou ver outra aqui Vou ver uma chave Isso aqui também é da hora, hein, galera? Vou falar pra vocês Só que não pode dar direitos autorais no vídeo, né, velho? Porque direitos autorais é zica também pra gente aí, né? Eu não curto colocar nada com direitos autorais no meu canal Porque é zica, né, velho? Tipo, você pode tomar até strike por música Com copyright no canal Então eu deixo quieto essas coisas de copyright aí, mano Por isso que eu fico falando Na hora que a gente tá cantando a música Aqui tem que prestar bastante atenção Calma, véi Vira na frente Ó Desse jeito, galera É até top, mano Não pode dar direitos, hein Não pode dar direitos Vamos desligar o somzinho aqui, velho Porque Tá ligado, né? Pode dar direitos autorais no bagulho Ah, vamos colocar mais umas aqui Umas da horinha Vamos ver se a gente tem outras aqui da horinha E hoje a noite tá tranquila Essa aqui é da hora também, galera Vou falar pra vocês Ó o radarzinho Ó, só pedrada, velho Só pedrada, tio Abaixar Tá bom Não vamos mais escutar, não Radarzinho ali, ó, velho Eu passei menos de 40, né Porque eu não confio de passar 50 Radarzinho, não, velho Olha que mete Os caras metem a caneta na gente ali No meio dessa crise que tá, velho Ficar pagando multinha aí pros caras Cê é louco E vamos fazer o contorninho ali na frente ali E vamos embora pra casa Tá começando um ventão Vou falar pra vocês, galera Tá vindo, acho, temporal Por aí Eu acho, né? E o negócio é chave, tio Olha esse bagulho aqui que mostra Olha esse chave E, velho Nossa, eu nem acredito, velho Esses dias atrás aí eu tinha o quê? 4 mil inscritos E tô indo pra quase 7 Tamo com 6 mil Quase 6 mil e 500 inscritos Em um mês cresceu Mais de 100 inscritos no canal É da hora demais, velho É da hora demais quando você vê o negócio crescendo Eu tô vendo que o desempenho do canal tá crescendo bastante Todo dia é o quê? 10 inscritos Tem dia que até menos Tem dia que pega até mais inscritos Tamo com 813 mil visualizações lá no YouTube É mérito pra caramba isso aí, velho É sem palavras Porque só quem sabe o que é gravar vídeo Postar vídeo e ser reconhecido assim pelo seu trabalho, mano É a maior satisfação isso aí, velho Pra quem não sabe aí eu trampo fora, trampo em mercado Então é bastante difícil minha vida, tá ligado? Tô sempre na correria, de trampo Sempre trabalhando fora E sempre gravando vídeo também, né, velho É nas minhas folgas Tempo vago Sempre tô gravando lá Porque eu tenho um sonho a realizar Então eu não vou desistir E o apoio de vocês também O pessoal que curte meus vídeos, velho Então eu não posso desistir do negócio, né? Muitos se motivam por mim Lá no canal Então eu não posso parar E por mim também Eu gosto pra caramba de fazer vídeo Eu acho que é uma coisa assim Que me distrai pra caramba Uma coisa que eu gosto Uma coisa que me faz bem E eu não vou parar não, velho Eu vou continuar aí Firme e forte Olha o radarzinho Radarzinho aqui, 50 por hora Eu passo menos porque eu não confio nesses radars O radar pode tá marcando lá 60, velho Eu passo menos de 50 no radar Por quê, né? Você tá ligado como que é A policinha Tava parado lá na frente Tá vindo aí Vai saber como que os caras Envocou lá na frente lá Os caras passaram olhando pra mim A policinha passou encarando eu ali, velho Isso aí é louco Parar também, tô tudo certinho, né? Fazer o quê? Tô tudo certinho Ele só vai parar Pedir meu documento Vai ver que tá certo Já libera a gente Tô de buenas hoje Eu não sei se essa luzinha Que tá ajudando aqui Vocês aqui Eu tenho que colocar uma luzinha Mais forte aqui no No teto Pra clarear bem mais, né? Mas eu acho que tá ficando bom sim Tá piscando Tá gravando Vamos descer aqui, ó Virar aqui nessa ruim aqui Chave E galera Eu conto com os likes de vocês, mano É, a noite eu não gosto muito de gravar Então vocês vão Vai ser difícil Vocês ver vídeo meu gravando a noite Muitos falam assim Ah, por que você não tá gravando a noite? Então galera Por que eu não gravo a noite? Por que, mano? Tipo, a iluminação Acho que não fica muito boa, mano Então eu curto bastante gravar de dia De dia é meu foco gravar Nossa, o cara tá dando ré aqui no bagulho Esperar, né, velho? Esse é cidadão também O cara da Mercedes passou ali Raspando o cara ali, velho Olha a tiazinha Tiazinha vai pras baladas Bagulho ali fervendo Só balada monstra Barzinho ali lotado de gente, filho Vai segurando Esse negócio tá ruim Só as partes, filho Só as partes no bagulho Só os caras que tem grana Tá ligado? Não é pra mim essas coisas não Porque eu sou pobre pra caramba, velho Então só tem que passar e olhar E admirar, né, velho? Eu não tenho condições de estar no lugar daquele ali não, filho Só de olhar, só Tamo numa avenidinha aqui Meio escura pra caramba Cê é louco Negócio assim Pensa numa escuridão Mercedinha aí na frente Será que eu vou ter que empurrar, velho? Mercedinha aí chave, hein, velho Falar pra vocês É igual a Mercedes da Dani Russo Tá ligado? Eu não sei a numeração dela Ela não sei o quê Muito chave Cê é louco Alguma dessa daí, mano Pensa nos carros vlog Ah, mas também não é pra mim essas coisas aí não Cê é louco, velho É da hora Eu queria dirigir, mano Mas eu acho que eu não me sentiria bem num carro desse não, velho Porque Cê é louco, mano Eu tô acostumado só com o carro antigo Montar num negócio desse aí, mano Não sei nem dirigir, velho Não sei nem Cê é louco, mano Sem palavras Cê é louco O que tá acontecendo ali, velho O policial já enquadrou o maluco ali Hoje tem policinha pra todo lado Policinha pra todo lado Já escutei um rojão ali Não sei se é tiro Não sei o que que é Cê é louco Vamos pra casa, né Editar os vídeos Eu acho que Até o final desse ano Eu acho que eu consigo chegar a 7 mil inscritos Se Deus quiser Pelo apoio de vocês Pela motivação Pela Consideração de vocês aí Por tá fortalecendo a gente Eu acho que a gente vai conseguir sim Não pode perder a fé Jamais Vou virar aqui mesmo Bom movimentão lá na frente Lá, velho Mas Fazer o que? Tem que virar, né Esse par de carro Tô gravando aí Já deu uns minutos bons Já deu 13 minutos, velho De gravação Tô, tio Vai Movimentinho bravo Vocês podem ver que o negócio tá Tá bravo, velho Tá fácil não Mas vamos com calma, né Pra que pressa no bagulho Os tiozão já ficam olhando Nós com a câmera na cabeça ali Ei, tio O que que cê vai fazer aí no bagulho, mano Não sei o que o cara quer fazer ali Não sei se ele quer entrar no poço Não sei, velho Muito lerdo Acho que não sabe dirigir o carro Pro cara, velho Não sei Bota aí em ponto Pro cara acelerar E já entrar no poço Os caras só fazendo cagada, velho Abastando de é Não quer nem saber É assim que as coisas funcionam, né Mas fazer o que Tu vai falar o que pro cara Aqui são as naves na frente do shopping Pra quem não sabe A gente é de Bauru Tá ligado Aqui é o Bauru shopping no bagulho Deixa o carro descer aqui, né Na baguela E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Mano, vamos deixar o like Vamos se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilha aí pra geral, galera Compartilha Vamos chegar nos 7 mil inscritos Até o final desse ano E é isso aí, galera Conto com vocês Obrigado pela força de vocês Obrigado pelo apoio sempre Pelas pessoas que comentam Pelas pessoas que compartilham Nossos vídeos Que fortalece demais, galera Sem palavras pra vocês Muito obrigado Por tudo E é nóis Tamo quase 7 mil inscritos Tamo com 6 mil Quatrocentos e pouco Quase 6 mil Quinhentos Graças a Deus Obrigado Eu agradeço a todos A minha família Adeus a todos Por tudo E é isso aí, galera Vamos que vamos É nóis E Fui, mano 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 Fui, mano